Galera, galera, The Hunter Classic pra vocês, né, ó, dá de vocês convidar os amigos aí pra vir pro The Hunter, Caba, clica aqui, ó Eita, ó, olha o tanto de Caba aí É... Fuleiragens à parte, a gente tá aqui pra anunciar um evento, Caba, tá doido? Nós completamos aí, ó, 93 mil pontos, Caba bateu animal grande com sua bexiga, então é hora de fazer um evento também Ah, quem tá participando do bate-papo aqui é o companheiro Acadinho, o Alex Game, o Denalto, o Diego e o companheiro Marcelo Aylord, certo, Marcelo? Certo, seria Então tá, todos bem-vindos aí, vamos fazer um evento The Hunter Classic aqui, como sempre, na comunidade Ah, e vai valer este encargo, né, isso que é legal Como tudo na vida tem que ter regra, lá vai a bendita das regras, né O evento começa dia 4, cara, amanhã, ó, a partir de meia-noite de hoje, já vai tá valendo, tranquilo Eu vou postar o anúncio aqui já de imediato E daí, é... a gente pode já iniciar os abates, tá É... do dia 4, né, nesse domingo até o próximo domingo, beleza? De domingo a domingo ali O horário vai começar hoje, né, o início hoje A meia-noite, quer dizer, a meia-noite de hoje pra amanhã, então no caso já é contado como amanhã A zero hora do dia 4, né E termina as 13 horas do dia 11, que é no próximo domingo Porque... 13 horas é porque a gente vai fazer a apuração, beleza? A gente vai fazer a apuração, então a gente faz uma caçada ali É... apurando aí os vencedores e tudo mais, tá bom? Regras, cara, a inscrição precisa ser feita nesse vídeo, tá, galera? É só postar aí, hashtag, predadores, uma única vez, né No... no vídeo aí, você tá inscrito O objetivo, cara, abater os predadores de maior score, né Sem uso de qualquer plataforma, seguindo a lista abaixo É... porque abater, cara É... a gente vai fazer a composição de... de cada animal Então a soma final, né, vai dar ali o... o maior vencedor Ou quem conseguir o maior pontuação, né Maior pontuação final, vai ser o vencedor A elite tem dois caras com a mesma pontuação Cara, a gente vai seguir o critério de desempate Quem postou primeiro o animal, né Quem fez a primeira... a postagem primeiro no Discord, beleza? Quais são os animais, né? A raposa vermelha e a raposa do Ártico, né Então abata a sua maior raposa vermelha Abata a sua maior raposa do Ártico E abata também o seu maior bobcat, né Seu... seu gatinho aí E também seu lince euro asiático Não tem reserva, tá, galera? É só se inscrever E a partir do início do evento, você pode abater E aí sim, você precisa mandar o link pra gente Que é o modelo do último evento ali Só serão aceitos animais abatidos durante o período do evento, tá? A elite abatiu uma raposa record de hoje Como é o caso do Marcelo ali E eu quero postar esse animal, cara Não, não vai fazer Você precisa respeitar o período ali Precisa dar a meia-noite, né Pra valer amanhã Se você abater a meia-noite e um segundo Entendeu? Já tá valendo Porque a gente vai apurar a caçada lá no Discord Armas permitidas, cara Qualquer rifle de ferrolho, ponto, dois, quatro, três, tá? Sem uso de plataforma, beleza? Você vai poder utilizar o dois, quatro, três Pra abater esses predadores, né Que são as raposas e os gatos Mas não pode usar a plataforma, tá bom? Pode usar qualquer versão do dois, quatro, três Com escopo, sem escopo Cara, caça é a vontade, tá? Pré-requisitos, cara Jogadores com pelo menos mil pontos de caçador inscrito no evento Você precisa inscrever no evento, mas precisa ter a pontuação Porque a comunidade sempre abre a oportunidade aí Pra galera que tem, né Uma experiência mínima Pra que isso mantenha o equilíbrio, tá? O cara acabou de se inscrever no The Hunter E quer caçar o evento Já tem uma galera que caça e amadurecido, cara Fica meio desequilibrado O cara tem pelo menos mil pontos Ele tem uma noção de jogo, né Vai depender do empenho dele Beleza? Pra conseguir os high scores e coisa e tal Mas ele tem uma noção de abate ético Ele conhece o que é um calibre dois, quatro, três Beleza? Então, se você quer participar dos eventos, né Chega aos mil pontos Que aí a comunidade sempre abre eventos desse nível, né Precisa ter pelo menos mil pontos de caçador, tá bom? Então detalhe aí na hora de vocês se inscreverem no vídeo Pode até se inscrever sem mil pontos Mas tem até o final do evento Pra você ter os mil pontos na hora da gente confirmar seus abates Tá? Só serão aceitando e mais abatidos com tiros de um único caçador Por que isso? Ah, eu gosto de caçar eu e meu amigo e tal Tá, você pode chamar seu amigo pra te ajudar Mas um deu o tiro Você tem que ir lá atrás, lá Quem deu o primeiro tiro Pra finalizar Seu amigo pode ajudar a rastrear O elite pode ajudar Qualquer pessoa pode lhe ajudar Porém, o abate, né Precisa ser feito com tiros de um único jogador E no nosso caso respeitando ali a arma Respeitando o rifle 243, tá bom? Ah, os abates devem ser postados no Discord, cara Na sessão de eventos predadores Tá aqui o link, né E precisa formar É... Postar isso no formato abaixo A score do animal, ó Rap... Raposa vermelha Score e tal E põe o link da caçada Beleza? Eu já mostro aqui no Discord E a premiação, né Que é sobretudo bem bacana O Steam Card de 30 reais Pra quem fizer a melhor pontuação Melhor pontuação final E o prêmio de um Steam Card de 10 reais, né Pra aqueles que fizerem a pontuação Aqueles que postaram E tem que estar inscrito, né E ter a composição dos quatro animais Pra esses aí Quem abater o maior lince euro asiático Tá bom? Durante, lógico, o período Durante o período do evento Tá bom? Aqui Mostrar a sessão do Discord logo A gente criou uma sessão certinha aqui, ó Quando você clicar naquele link Você vem pra cá, ó Pro evento predadores As regras vai tá aqui O link desse vídeo pra esclarecer vai tá aqui Então você simplesmente Põe o nome do animal e a score, né E... E põe ali na frente Qual que é a dica, cara? Anota isso no bloco de nota, né Pega o seu link ali Da raposa Pega o link da raposa vermelha Da raposa do asco Pega o link E depois faz só uma postagem Um pedido aí da comunidade, né Pra gente poder apurar Caso você for atualizar Seu link aqui do animal Vem aqui e edita a postagem, né Ou exclui tua postagem E faz a nova, entendeu? Mas evita de ficar você mesmo Postando várias vezes aqui Dentro do evento Que isso dificulta Pra gente fazer a apuração Tá bom? Mostrar pra galera Como pegar o link da caçada, cara Simples Você vai logar no site do The Hunter Tá? www.thehunter.com Beleza? Vai, vai, vai Você posta no link aqui Como eu já tô logado Eu caio direto na minha página de caçador Quem não tá logado Ele vai pedir pra você colocar e-mail e senha Você coloca e vai chegar na mesma tela do lausse Pra pegar o link da caçada Você clica no seu nome de caçador Ele vem pra essa página Você vem em estatística Acompanhou teu nome Vai vir pra essa página Tu clica em estatística Aqui vai vir o histórico de caçadas A Elite Eu abati aqui Sei lá No dia 2 aqui Em Bush Range Eu abati a raposa Tu clica Tá bom? Vai abrir a caçada Beleza? E tu copia esse link aqui Tá? Não precisa ser o link do abate não O link da expedição O link da caçada Que o Elite vai entrar aqui E conferir Se você abateu de fato Aquele animal nessa caçada Tá bom? Isso vale pra todos os animais Então tanto pra raposa vermelha Pra raposa do aço Coisa e tal Lógico que vai fazer um abate Ou espera-se que se faça um abate Em cada caçada Mas você precisa postar o link Dizer qual que é o animal Que vai estar dentro do link Dessa caçada Tá bom? Deixa eu fechar aqui Vou abrir agora aqui A palavra pro nosso companheiro Do Discord A galera que tá aqui na cal Companheiro Acadinho Fala aí companheiro Acadinho Tranquilo ali as regras O que você acha da ideia do evento No geral meu amigo Por favor Tranquilo É competição fácil é demais 2, 4, 3 Todo mundo tem E galera Vamos participar aí Que é fácil Participar essa competição Do evento Dúvida ali nas regras Sobre verificar ali A estatística Pra pegar o link da caçada Dúvida aí Sobre onde postar Aqui no Discord Vai se envolver ou não Fale a verdade Bora Tem que ir lá Tem que ir lá Porque é muito divertido Essas caçadas nossas A gente dá muita risada E sempre aparecem Uns prêmios Bacana Obrigado aí Acadinho Pela presença Xará Fale a verdade Vai ou não vai se envolver No evento Moço Só esperar chegar Meia noite Pra nós já Dar o dedão ali Moço Ah pá Moço Pegar um com a Steam Card De 30 contas Aí moço Tá doido Ninguém é bobo Pra não pegar um dinheirinho Na Elite Então E o que que você achou Das regras no geral Ficou alguma dúvida ali Pra galera Ou tá bem acessível aí Não Bem acessível 100% 100% Maravilha Maravilha Cara Obrigado aí pelo apoio de sempre Companheiro Denauta Parceiro também da comunidade aí Suas considerações a respeito do evento Se ficou alguma dúvida Chega junto aí Que a gente já esclarece aqui Pra essa galera Gente boa aí Não Ficou dúvida não Mas pra quem tiver dúvida Pode procurar a gente aí Que a gente vai Resolver o problema E Esses 30 reais Nós vamos tentar tirar Na mão de quem que tá Eles ali Colocar não No Steam Card Nossa Maravilha Maravilha Participar do evento Opa É muito né Selic Eu pensei Para incentivar a galera A caçar aí Pra não ficar parado Aí Dá a chance Da galera Além de Fazer umas boas caçadas Ainda poder levar Um Steam Card Zero quilômetro Não é não Marcelo? Isso É Então tá bom galera A gente conta com a presença De vocês Desde já A Elite agradece O apoio da galera Tanto aí Aqui no Youtube Quanto na StreamCraft E a comunidade Elite Brasil Crescendo com Quantidade E qualidade Tá galera Independente da hora que seja Vocês podem chegar aqui No Discord Vai ter sempre aí A galera Pra cuidar de vocês Pra poder A gente fazer Ótimas Ótimas caçadas Agradecer aqui Ao companheiro Pieta Também né A galera lá Do Discord dele O companheiro aqui Da comunidade The Hunter BR Grandes figuras aí Os caras Mandam bem nas caçadas Estão bem organizados aí Tem os nossos companheiros Aqui também BR do Call of the Wild Aí ó Um belo de um espaço Aí pra quem gosta De Call of the Wild E mais recentemente Aí o companheiro Do grupo The Hunter Classic Aqui também Que eles tem trazidos aí O companheiro BR Gamer XBR É XBR Gamer Eles tem trazido aí Também uma boa Contribuição No The Hunter E valorizado cada vez Mais o game Tá Então pra gente Não se estender muito Boa sorte pra toda a gente Conto com vocês né E vamos derrubar uns bichos Vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal Do Elite Brasil Que traz sempre conteúdos Do The Hunter Classic Call of the Wild Primal Sejam todos muito bem vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal Sobre caçadas E clicar no sinozinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Quem não se inscreveu ainda No canal O que está esperando Vamos curtir esse mundo De aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos E vocês estão ligados Que a gente derruba Comunidade Elite Brasil Canal Elite Brasil Para apoiar toda essa gente Com dicas Caçada Essa fuleragem toda Valeu companheiro Pela presença Boa sorte para todo mundo Fui Valeu